Pessoal, estamos aqui com o Tomás Bellucci, vamos fazer algumas perguntas sobre a carreira dele. Eu quero saber o que você vai lembrar. Sua memória acabou. Vamos lá. Quantos jogos você disputou em ATPs? Isso eu sei. Sabe? Exatamente não, assim mais ou menos. Ó, gostando. Vou chutar aqui, ó, 400. 417. Aí, ó, foi pertinho. Quantas vitórias contra o Top tem você teve? Quantas vitórias? Puxa, puxa na memória, Tomás. Tomás 6? 6. Muito bem, gostei. Tomei o chute, mas... Quantos grandes lãs você jogou? Vou chutar aqui, uns 30. 36. Mais do que eu esperava, né? Mais do que você esperava, isso é legal. Quantas semanas você ficou no Top 50? 300. 217. Bem menos. Eu quero ver essa agora. Agora eu quero ver. Quantos exos você fez? Nossa, isso é muito difícil. Isso é impossível, essa aí. Não, mas vamos lá. Vamos pegar, assim, um número que você possa... Dá um chute. Em 10 anos, vai... 100 por ano? Não sei, mil? Mais? Mais. Vou deixar, né? Vou deixar você chegar mais certo. Mais? 2 mil. Você sacava muito, Tomás. Mais de 2 mil. Caramba. 3 mil? 2 mil. 2 mil e 99. É de 2 mil e 99. Agora eu tenho mesmo. Agora eu tenho. Olha como você está descobrindo todas as mãos aqui. Quantos jogos de Master 1000 você ganhou? Uns 40. É. É, Master 1000 é difícil. Chave pequena, você pega uma pedreira. Verdade. É. Qual foi seu primeiro adversário em chave principal de ATP? No Brasil... No próximo é o Ipe, 2000 e... 2007 contra o Lapente. 2008. 2008? É isso. 2008 contra o Lapente. É isso mesmo. Eu perdi o pedaço, acho que sei os dois, sei os dois. Quando você ganhou seu primeiro jogo de chave principal de ATP? Difícil? Essa eu não sei. É a mínima ideia essa. 2008. Ah, tem pra tomar. Cara, 2008. Dá uma chance aí. 2008. 2008, perto daqui? Não sei como é. Santiago? Não. Vendomar? Não. Buenos Aires. Buenos Aires. Ah, agora lembrei do jogo. Buenos Aires, 2000 e... 2008. Isso aí. Gente, o Tomás falou que não tinha boa memória. Eu acho que ele tem boa memória. Eu vou falar mais uma vez. Saca demais. Sacou muito e vai continuar sacando ainda. Não acabei nenhuma, assim, aproximado. Não acabei, mas pô... É, estimativa. É, estimativa, assim. Vamos lá, margem de segurança, margem de erro. Não acabei de ver. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?